Ué, mais um vídeo analisando os pokémons e dessa vez da terceira geração. Uma geração, aliás, que eu gosto mais do que da segunda. Só que ainda tá longe de ser uma das que eu mais gosto. Então, vamos falar mal de pokémons junto comigo? Puxa a vinheta! Começando com o meu mano Trico. Que eu devo falar desse mano que eu usei muito pouco. Pra falar a verdade, eu nunca usei um Trico, mas eu considero pacas. Grovyle? Grovyle nem muda muito, né? Na real muda. Na real, muda bastante, né? Eu acho que Pokémon antigamente tinha mais criatividade, né? Sceptile, Lagartixa ou... É, é uma Lagartixa, né? Não é um jacaré. É uma Lagartixa. Mas o jacaré é uma Lagartixa grande, né? Para pra pensar bem. É, Lagartixa com uma árvore de Natal na bunda. Acho legal. E o Mega Sceptile é muito da hora. Só não faz o menor sentido ele ser tipo dragão, né? Tórtic. Pinto. Combusti quem? Pinto. Blaziken. Muito irado. Muito irado. Adoraria usar ele em algum dia. Mudkip. Cara, quando eu era pequeno eu gostava muito do Mudkip, tá ligado? Aí eu cresci e eu acho ele meio bosta, tá ligado? O Marsh Tomp não muda muita coisa. Muda a cor dele. O Mudkip tinha uma estrela na bochecha e o Marsh Tomp só tem um risco, tá ligado? Eu não vi muito sentido. Só tem uma ponta na bochecha dele. Agora o Swampert eu acho legal, tá ligado? Mas sei lá, cara. Parece que falta alguma coisa nele. O Tiena eu acho da hora, tá? Acho da hora. O Shiny fica douradinho. My Tiena. Cara, é padrão, tá ligado? Não tem o que achar ruim desse Pokémon. Ele é legal. Preto e branco, assim, maneiro. Maneiro. Estiloso. Zig Zagun. Eu particularmente gosto muito desse Pokémon. Nota 10, velho. É um Guaxinim. Como que um Guaxinim pode ser ruim? Quer ver o Zig Zagun de Galar, mano? Nossa. Esse é a Elite. Cara, é impossível esse cara não ser eu, tá ligado? Morate Casimiro, confirmado. Linune. Linune também é da hora, mas eu prefiro muito mais o Zig Zagun. Whirlpool. Whirlpool, cara de bunda, né? Entendedores entenderão. Silcum. Mano, o Silcum e o Cascun, velho, pra mim é tipo... Que bosta. Agora, Beautifly é muito legal. Nunca usei. Parece ser um Pokémon legal de usar. E o dos Tox também parece ser um Pokémon legal de usar, que eu também nunca usei, tá ligado? Eu não costumo usar Pokémon Inseto das primeiras rotas. Na real, acho que eu não costumo usar Pokémon Inseto de nenhuma rota. É, parece ser legal. Lootage ou Looted. Sei lá. Eu acho muito da hora. Um Pato, Vitória Regia. É um Pato isso, né? Isso é um Pato? Eu acho que é um Pato. Lombri. Eu acho que aí já deixou de ser um Pato, né, velho? Eu não sei dizer muito bem o que que é isso aí, não, velho. Mas é mexicano, tá ligado? Então é da hora. E o Lodicolor não tem como. Ele volta a ser um Pato e é um Pato divertido. Olhando bem, ele parece um Kiwi, né? Ou eu tô ficando maluco? É bem provável que eu esteja ficando maluco. Sidute. Cara, os Pokémons dessa geração não tem muito que falar mal, não, velho. Sidute é muito legal. Uma sementinha com olhinho. Eu, quando era pequeno, adorava esse Pokémon, velho. O Nusleaf. É um índio. Tem como ser ruim? Não tem como ser ruim, mano. O Shiftry, pô, vira o Jiraiya do Naruto. Não tem como. Tem até um chinelinho. Esquece esse Pokémon, velho. Muito irado. Tailor. Aí a gente pode entrar numa parte que eu já não gosto. Ele é um dos pássaros, assim, que eu menos gosto. Talvez por ele ter só duas evoluções, tá ligado? E aí por ele ter duas evoluções, ele perde potencial aí. Porque, tipo, aí a gente tem o Pidgey. Aí tem o Pidgeotto, legalzinho e tal. Aí tem a transformação dele de Pidgeotto pra Pidgeot. Aí ele fica forte, fica da hora, tá ligado? Dá pro Zato, sente a evolução. Não, o Swellow, ele evolui ali no level 20 e pouco. E fica por isso aí mesmo. Acabou. Não tem mais evolução. Eu não sinto que ele tem muita progressão. Wingo. Tailor, tá ligado? Wingo é um Pokémon de água que tu consegue no começo do jogo. Voador. Que eu já acho completamente o contrário. Eu curto muito o Wingo. E o Pelipper pra mim é, mano, nota 10. A habilidade de fazer chover, búfagos, ataques tipo água. Hauts eu não tenho nem o que falar, tá ligado? Hauts por muito tempo foi o meu Pokémon favorito. Tem uma coleção gigante de Hauts Shiny. Se eu não tô enganado, eu tenho duas Gardevoirs Shiny. Uma Galade. Duas Kirlia. E uma Iron Violet, né? Que é a versão do futuro. Eu realmente só não tenho o Hauts Shiny. A Kirlia, pô, não tem o que falar. A linha evolutiva é perfeita. Gardevoir, mano, esquece. Eu tenho uma ressalva pra dar. Se você estiver jogando um modo de história, você vai sofrer muito pegando o Hauts e a Kirlia. Porque eles são muito, muito fracas, velho. Agora, quando vira Gardevoirs, tu destrói o jogo. Surs Kit. É o pior jogador de Riven que eu já vi na minha vida. Mask Rain. Acho legal. Só que assim, mano. Entra lá naquela categoria Farfetch'd. Ninguém usou Farfetch'd no mundo. Ninguém. Ninguém. Shroomish. Um Pokémon quando eu era pequeno eu odiava. Tá ligado? Porque é feio. Mas quando eu cresci eu aprendi a gostar. O Grillon é muito legal. É um dinossaurinho, velho. Ele tem o Spore, que é o ataque que deixa dormindo 100% das vezes. Pokémon legal, roubado, forte. Slakote é a minha personificação em Pokémon, né? É o tal do bicho preguiça. Se eu pudesse eu tava dormindo ali agora. Só que, né? Vídeo não vai se fazer sozinho. Vigorote. Aí o bicho tava com preguiça e ficou acordado. O Slaking, que é meio broxa também, né? Bate uma vez com ele. O bicho fica forte. Depois ele fica um turno sem fazer nada. Linkada. Linkada acho da hora, tá ligado? Não gosto de aranha, mas por algum motivo todos os Pokémons aranhas me agradam. E eu gosto muito do Homem-Aranha. É. Alguma coisa na minha vida não tá fazendo muito sentido. Ninjaski. Ninjaski é top. No anime tem aquela luta do Ash versus o Poe, que o Poe usa Ninjaski. Aí ela fica voando em volta do Infernape. Porra, zica, tá? Aí o Infernape mete um socão nela e ela morre. Shedin já é da hora também, né? O Wonder Guard lá só tem um de vida. Tem toda a parada de evoluir pro Ninjaski. Tem um slot na PT sobrando. Aí ela aparece. Cara, que geração bizarra, né? Até agora ele só reclamei do Masquerain, velho. O Ishmael. O Ishmael é legal. Tinha tudo pra ser reclamável, mas ele é legal. O Laundred. Tem toda a parada do som, né? Da orelhinha dele, pá. O Explode também. Cara, que bizarro, né, velho? Até uma corrida, velho. Eu só tenho uma coisa a falar do Hariyama. Eu não consigo olhar pra mão dele e não imaginar três Nuggetsão nos dedos dele. Não consigo. Pra mim aquilo ali é um Nugget. As Reel tem um pessoal que fala que ele é como se fosse o Pikachu dessa geração, mas eu discordo. Não tem nada a ver com o Pikachu pra mim isso aqui. Nose e pés. Nariz, tá ligado? O objetivo desse Pokémon é ser esquisito. É ser uma bússola. A categoria dele tá até escrita aqui, ó. Pokémon com pés. Tá ligado? Uma bússola. O nariz dele vai apontar pra direção da bússola. E Pokémon é legal. Eu quero reclamar de alguma coisa. Skit é legal. É fofo, tá ligado? Cara, o Duket, mano, quando eu era pequeno eu curtia esses Pokémon porque eles eram bonitinhos. E esse era o meu critério. E quando eu era pequeno, pro Pokémon ser legal, ele tinha que ser bonitinho. Seblay. Seblay é maneiro. Ah, velho. Gente, eu quero reclamar de alguma coisa. Eu tô dizendo. Eu gosto de falar mal de Pokémon. Eu juro que eu tô tentando. O Seblay é o duende. É o cara que invade o teu quarto à noite pra roubar tuas meias. Mawele. Ou Mawele. Eu achava ela meio, meio, meio fodas. Tá ligado? Mas aí quando lançou as Megas Evoluções eu achei genial, tá? Porque também quando lançou as Megas Evoluções eu achei todas geniais. E ela tem o Heald Power, né? Que simplesmente dobra o ataque dela quando ela entra em campo. Só isso. Só isso. Dobrou o ataque. Foda-se. Tudo bem que o ataque dela não é dos melhores. Aron. Legal. Legal. Giga. Giga Shed. Não, Giga Shed não é o Aron não. Nem o Lyron. O Lyron é legal, mas não é ele. Giga Shed é o Agron. O Agron é o tal do Giga Shed. Meditite. Aí eu já... Porra, eu já sou um pouco contra o Meditite, tá ligado? Ele tá de fralda. Não é legal. Agora o Meditian, eu já sou a favor, tá ligado? Eu já sou a favor. Eu acho ele legal. Quer ver o Mega Meditian. Electrike. Aí a gente entra num porém. O Electrike eu gostava quando eu era pequeno. Hoje em dia eu já não sou tão fã, tá ligado? Acho que ele foi feito pra ser legal e isso me meio que não... Me distancia um pouco desse Pokémon. E o Manectrike é basicamente a mesma coisa. Ele é cheio de espinhos, etc. O Mega Manectrike, irmão. Esse daqui é uma aberração, velho. Esse daqui eu não gostei, não. Puzzle. Pó, dá. Desenhava. Ficava o dia todo desenhando eles e pintando. Aí eu criava o verde, criava o roxo, mano. Ficava colorindo eles assim e fazendo os símbolos de matemática na bochecha deles, tá ligado? Volbit e Illumise. Eu não curto, não curto. Passa longe. Rosélia eu vou ter que falar mal, tá? Por quê? Porque aqui é só Rosélia. Não vira Roserade. E Roserade tá aqui, ó. Rosélia tá aqui, ó. Roserade tá aqui. Aqui embaixo tá o Natu. Famoso meu ponto. Gulpim. Se alguém gosta do Gulpim, pelo amor de Deus, né? Swallow. Esse daqui pra mim nem devia ser um Pokémon. Carvanha. Carvanha é top. Simples. Pokémon com cara de mal. Piranha. Sharpido aí já é uma coisa assim, diferente, tá ligado? Ele é um tubarão. Ele é um tubarão pela metade. Isso me pega um pouco às vezes. O Valmer. Ele é legal, tá ligado? Ele é legal. Eu curto. Eu curto o Valmer. Ele é simples, bem simples. Até demais. É uma baleia e acabou. O tal do Vailord aqui, mano. Gigante, né? Grande, pesado, tal. No meu, eu acho meio foda-se. Mas agora o Camerupt, ele tem total meu respeito. Camerupt. Turco. Turco é massa, velho. Porque o Turco, ele tem a mesma coisa do Pelipper. Ele entra em campo, ele coloca o Sol. Ele já bufa os ataques do tipo Fogo dele. Eu tenho certeza que ninguém nunca zerou usando um Turco. Mas ele é legal. Eu usei ele muito no competitivo do Scarlet Violet. O Sponk é esquecível, né? Só que tem uma parada triste, né? O Sponk vai morrer se ele parar de pular. Dorme com essa aí. Cara, o Grumpy, ele é um pouco assustador, tá ligado? Espinda. O Espinda, ele tem uma parada legal. Que, tipo, nenhum Espinda vai ser igual ao outro. Trapinche. Ele tem tudo pra começar errado, tá ligado? Trapinche é muito feio. Quer dizer, se eu olhar pra ele bem, ele é bonitinho. Foda-se, ele é fofinho. E o Vibrava é irado. Eu, quando eu era pequeno, também. Pegava um papel, assim, colocava no monitor. E ficava desenhando por cima, assim. Desenhava, vibrava. Flagon, irado. Adoro Flagon. Cacnia. Também gosto muito do Cacnia. Uma pena que ele é muito subestimado. Ele e o Cacturne são muito subestimados. Ninguém usa. Suablo. Suablo e Altaria, pra mim, são dois pokémons que eles estão no ápice da beleza do pokémon, tá ligado? Eu sou muito fã do Suablo e do Altaria. Inclusive, as versões Shines deles são muito fodas. Zanguzi. Irado demais. Quando eu era pequeno, eu olhava pra esse pokémon e ficava... Esse pokémon é muito zika. Só que, mano, tá ligado? Fraco. Se Viper. Se Viper eu já não gosto tanto. Parece que ele tem uma faquinha na cauda, né? Seria uma boa faca do Valorant. Lunatone e Solrock. Sol e Lua, né? Até chegar o Solgaleu e a Lunala e agora eles não são mais nada. Barbolt. É, isso daqui eu vou ter que falar mal, mano. Que porra é essa aqui, velho? E vira isso daqui. Aí os caras viajaram forte, tá ligado? Corfish. Irado. Irado. Muito foda, Corfish. Crowdante mesmo. Pô, esquece. Olha esse caranguejo, meu parceiro. Uma estrela na cabeça e tudo. Esquece. Baltoy também, muito massa. Muito massa. Alto os pokémon psíquicos. Claydon, então? Hã, esquece. Tá? Nem se fala. Se eu não tô enganado, tem um episódio de anime que ele aparece e a única coisa que ele faz é explodir. Eu acho. Posso estar falando besteira. Será que eu tô falando besteira ou será que eu tô falando... Só Deus sabe, né? Só Deus sabe o que que passa na cabeça do paiás. Lilip. Acho da hora, tá? Lilip eu acho da hora. E o Cradley eu também acho da hora. Por quê? Aí você me pergunta. Os pokémons são esquisitos demais, mas no tibia pokémon, esses pokémons, eles eram o ápice da força na que eles serve, tá ligado? Quem tinha o Cradley, mano, arregaçava geral no PVP. O Anorif não aconteceu tanto isso aí não, tá ligado? O Armaldo assim, tipo... Não gosto muito deles, pra ser sincero. Acho meio esquecível. Feebas. Muito famoso, né? Muito famoso. Eu adoro a Milotic. Milotic muito pica. Usei por muito tempo porque é um pokémon muito versátil. Então tu consegue fazer diversos conteúdos só com ela, porque ela é muito tanque, dá muito dano, tem um suporte incrível. É altos pokémon. Castform, por outro lado, é um péssimo pokémon. Os dois lados da moeda. Um muito foda, vira a página, tem essa bosta aí. É muito maneiro a parte dele trocar de forma com o clima, né? Só que, mano, os status dele. Um cocô. Caclion. É, um salve pro camaleão aí. Se algum dia eu te conhecer, vai ser muito legal. Chupet. Chupet eu acho legal, tá ligado? Mas não pelo Chupet em si, tá ligado? O Chupet é meio esquecível. Mas o Bunnet, eu acho muito zika. Esse zíper na boca dele, tá ligado? Esse sorriso meio macabro. Eu acho ele um dos fantasmas mais da hora que tem. O Dusko também. O Dusko é um pokémon que me agrada bastante. O Dusclops eu já não curto porque ele tem uma cara meio de múmia. Mas o Dusk Noir, ou Noir, tudo faz. Que não é dessa geração que é a evolução do Dusclops, né? Só que ela é só da quarta geração. Me agrada muito mais do que o Dusclops, tá ligado? Trópio. Outro pokémon muito útil. Porque ele sabe Switch Essence, Fly, Rock Smash, Trench, Cut. Faz tudo esse pokémon, tá ligado? O Chimeco. É meio que foda-se, né? O James tem no anime. E no anime eu acho que ele é legal porque tem uma carga emocional, tá ligado? Mas ele é meio inútil. A Bissol é zica. Foi feito pra ser da hora e é da hora mesmo. E a Mega Evolução é muito da hora. Irmão, olha essa asa, velho. Olha esse chifre. Wine Out. É da hora porque a evolução do Abafet, né? E o Abafet é zica. Snorunt. Nunca entendi o que caralhos era o Snorunt. Mas eu gostava muito... Não do Glalie. O Glalie eu não gosto não. Feio. É, eu não gostava do Glalie. E o Frostless. Ele é só da quarta geração. Ó, um ponto a menos pra essa geração. O Spheal, o Seelio e o Warrion são pokémons que eu esqueço da existência deles. E olha que eu joguei muito Omega Ruby. Eu não lembro de ver eles no jogo. O Clumper e o Huntail Gorobis são pokémons que eu não tive também porque eles também dependiam de troca. Pra quem viu os outros vídeos sabe que Machamp, Steelix, Sizo são pokémons que eu gostava e dependiam de troca. Então eu nunca usei. Relicant. É, precisava de um pra poder capturar os Regis, né? Então tem a parada dele também de ter um continente desenhado no corpo dele e tal. Love Disque, foda-se. Bagon, Shelgon e Salamence são bons dragões. No Pixelmon eu usei muito Salamence, velho. Salamence era muito legal lá. Beldum, Metang e Metagross tem um dos Shines, senão o Shine mais bonito já existente na face da terra dos pokémons. São muito legais, o Metagross. Regiroc. Caras, a minha opinião sobre os Regis não são muito legais, tá ligado? Eu acho eles muito sem sal. O Regice é só um gelo com uns pontos na cara. Regi Steel também. Agora o Regi Gelec e o Regi Drago eu acho legais, que não são dessa geração. São lá de Galar. Eu já acho eles muito mais legais que os Regis daqui, que foram aqui que se originaram, né? O Lachos e a Lachias. Muito fã, sou muito fã. O filme deles é muito pica. Aliás, adoro os filmes de pokémon. Kyogre, vamos lá, vamos dar uma atenção pro Kyogre. Kyogre é uma baleia, né? Também parece uma orca. Eu tinha medo do filme da orca assassina quando eu era pequeno. Então eu não fecho muito com o Kyogre. E o Kyogre é muito forte no competitivo, principalmente na época do Sword and Shield ele era muito forte. O Groudon também sempre foi muito forte no competitivo. E eu sempre fechei mais com a cara do Groudon. Por isso que eu joguei o Omega Ruby. E sempre que eu jogo algum dos jogos dessa geração, eu sempre prefiro o Ruby. Ou o Emerald, né? O Emerald é muito melhor, aliás. Mas eu fecho muito mais com o Groudon. Raikwaza, pica, tá? O dragão sem dente, né? O tal do Banguela. Só que sem treinar dragões. A fanbase dele é muito grande, tá ligado? Eu já não curto. Igual Charizard. Quando a fanbase é muito grande, né? O resto atrapalha. Girashi, sou muito fã. Pena que não tem como conseguir essa bosta desse pokémon sem ser por evento no Japão, velho. Mas uma vez eu consegui um Girashi Shiny por troca. E eu acho que ele era hackeado. Mas eu adorei. E eu usei ele por muito tempo, velho. Eu adoro o Girashi. Adoro o Girashi. Ele tem um olho na barriga, inclusive, tá? Dioxys. Dioxys é legal também. Ele tem todas as formas lá. Speed, a tank, etc. Acho legal também a questão do Dioxys de ser um alienígena e tal. Quando eu olho pra cara dele, ele me lembra muito o Etevaldo. É. E é isso. O Etevaldo, né? E cara, o próximo pokémon é o tal do Tartuig. Vem. Vem com o pai. Tá preguiçada. Vamos com o próximo vídeo, hein? Próximo vídeo de analisando pokémons vai ser da minha geração favorita. Será que eu vou reclamar de alguma coisa? Não sei. Não sei. Vejo no próximo episódio. Mas é isso, gente. Essa foi a minha análise da terceira geração de pokémon. Gosto muito. Não tenho muito do que reclamar. Tem alguns pokémons que se perdem um pouco no papel deles. Como, por exemplo, o Cashform, que é meio foda-se. Mas de resto, mano, é uma geração bem sólida. Vou dar a nota bicho preguiça de 10. Tamo junto? Deixa o like e se inscreve. Falou!